Nada melhor do que começar um mês com o pé direito. E falando de estreias, né? Exatamente. E você já sabia de novidades do próximo tal de semana? É claro, já tô com tudo anotado pra não perder nenhum lançamento. E você do outro lado da tela? Já prepara o seu bloco de notas porque o dia que é dos dias 3 a 6 de novembro já está no ar. E Eduardo, já pensou em viver em um mundo paralelo onde a sua única preocupação seria fugir da realidade? Que isso, né? Até a Disney? Que nada! Essa é a história de Camille e seu marido George, no novo filme Esperando Bojangles. Um casal livre de preocupações e especialista em viver ao som de muita música, passa por dificuldade quando Camille engravida e desde bem novinho o filho já precisa criar a responsabilidade que falta em seus pais. Quando a realidade bate na porta, o mundo dessa família vira de ponta cabeça. E aí só correndo no cinema mais próximo de você no dia 3 de novembro pra ver o desfecho dessa trama. Eu já tinha que guardar os pisos na terra. E aí por dois, eu souhaito te proteger davantage. Eu já pensou que você não vai querer me proteger? Nos racinas, nos branches, nos feijos... Me conta aí, você é bom em descobrir as coisas? Olha, se eu fosse uma detetive, eu acho que me saia bem. Leva o jeito pra coisa. Seria... Enola Holmes. Ainda bem que você falou, porque nossa próxima dica é justamente essa, o novo filme Enola Holmes 2. A jovem detetive veio preparada para provar que pode ser tão boa quanto o irmão. Ela é contratada para o seu primeiro caso oficial, o desaparecimento de uma menina. Só, não esperava que o caso se tratava muito mais do que um simples sumiço. Ao longo dessa jornada, ela se une pessoas especiais para desvendar o mistério. Quer saber o desfecho dessa busca? No dia 4 de novembro, não se esqueça de entrar na Netflix e conferir essa aventura. Ela é a força da natureza. Você. Por que você está aqui? É o meu caso ou o seu próprio? Ambos. Parece que nossos casos estão conectados. Vamos lá. Imagina se você descobrisse que você mora com um crocodilo. Tá maluca? Nem entraria em casa mais. Não é pra tanto. Ele pode ser muito mais amoroso do que você pensa. Já adianto que no filme Lilo, Lilo, Crocodilo, esse é exatamente o caso. O Lilo está vindo para acabar com a fama de vilão que o crocodilo carrega e mostrar para todos que ele pode se tornar um ótimo companheiro. Quando descoberto no sótão de uma casa em Nova York, ele é acolhido por príncipe. Mas a vida do bichinho não vai ser fácil, já que ele precisa provar para o que é inofensivo. Quer ver como essa história termina? Relaxa. Dia 3 de novembro você vai poder acompanhar essa aventura nos cinemas. Esconde ele! A gente tem que mostrar para as pessoas que não precisam ter medo. Atenção, tem um crocodilo numa moto. Lilo! Nem só de filme e série vive esse programa. Agora está na hora daquele quadro que os gamers amam. E com participação especial, vem pra cá Carol e Ramon. Fala galera, bora lá para mais uma edição do nosso quadro. Eu sou o Ramon. E o Diogo foi demitido por sempre usar o mesmo casaco de este vídeo. Não é nada disso, gente. Vocês de casa podem relaxar. Eu sou a Carol e está no ar mais um Dica Peça. Finalmente o Halloween passou e a gente pode parar de falar de coisas de terror. Ih, temos um negroso aqui, hein? Jamais, pô. E pra começar a falar de lançamentos da semana, que tal falar de Entropy Center? Um puzzle que parece ser bem maneiro e nos leva a soluções de vários mistérios. Não pensa que eu não notei essa mudança rápida de assunto, hein? Mas eu vou fingir que não vi. E seguir com o jogo Space Pale Every Journey Leads Home. Um jogo de aventura com uma lore que vai te fazer chorar. Esses dois saem no dia 3 de novembro e ainda tem mais lançamentos pra esse dia. E pra fechar essa parte de lançamentos, dia 4 ainda tem o jogo Heavy Stellar. Não podia faltar um RPG nessa lista, né? Sabe quando sua mãe reclama? Raul, tá jogando ainda? Essa hora? Ana Carolina Amaral. Agora você pode falar pra ela que você tá cuidando da sua saúde. Pois é, e como vocês já devem ter reparado, tá na hora da... Curiosidade Gamer. Apesar de muita gente achar o contrário, videogames melhoram a coordenação motora e o raciocínio lógico, já que precisamos de estratégias e rápida tomada de decisões. E não para por aí. Jogar também desenvolve a tolerância a frustrações, já que é um fato. Você nunca vai ganhar todas as partidas. Além disso, o mercado de jogos tá crescendo muito. Quem sabe você não vira um pro player. Garante uma carreira. Vamos falar de Gotham Knights? Nós já nos passou agora. Eu sei que uma galera tava falando mal desse jogo e que não valia a pena comprar. Ok, não tem o Batman. Mas vamos falar a verdade? Na hora da porradaria, o jogo entrega tudo sim. Além do mais, o que não faltam são opções para deixar as lutas ainda mais interessantes. Apesar de a gente poder escolher qualquer herói pra nossas missões, isso atrapalha um pouquinho a dinâmica do jogo. Já que a um certo ponto, acaba ficando tudo um pouco fácil demais. E essa foi a reclamação bem frequente dos jogadores. Agora a gente quer saber a sua opinião. O jogo é bom ou dá pra viver sem? Dá pra viver sem? É, não sei. Mas fala tu aí. O que é que tu olha? Fala tu. Ele viu o potencial. Ele viu o futuro de Gotham. Agora, depois desse tão de nominagem brava, o nosso quadro fica por aqui. Mas, ó, nada de ir embora, porque o programa de hoje ainda não acabou, hein? Rafa e Milena podem voltar. A gente sabe que no esporte rola muito esquema suspeito, infelizmente. Olha, vou admitir que eu não sou muito ligada no assunto, mas já vi vários casos sim. Então, pra gente ficar mais ligado nos assuntos de um jeito bem sarcástico, vem aí o jogo da corrupção. Ao se tornar presidente da FIFA, João Avelange transforma um dos jogos mais amados em uma máquina de dinheiro. Já anota aí que dia 4 de novembro, a série chega na Amazon Prime. Política é política. O futebol é futebol. Quem aí lembra de ir na locadora pegar um DVD? Nossa, desbloqueou uma memória agora. Que bom, que nesse clima de nostalgia nós vamos curtir a série Block Bluster. Um casal dono de uma videolocadora resiste ao tempo e luta pra manter a tradição de ilugar filmes, mesmo com o surgimento da internet e dos streams. A série chega dia 3 de novembro na Netflix. Olha, eu não tenho medo de avião, mas essa próxima dica vai me fazer querer nunca mais entrarem nessa vida. Que isso? Eu amo voar, não abrirem a mão nunca. Ah, é? Então espera pra quarta temporada de Manifest pra ver se não dá um medinho. Enquanto lutam contra o futuro, os passageiros se aproximam de descobrir a verdade sobre o corrido no voo que mudou a vida de todos. A quarta temporada da série chega dia 4 de novembro na Netflix. A direct link to Divine Consciousness. O que acontece, nós vamos nos passamos juntos. Nós estamos agora começando nosso final descanso. Está na hora do Giro Cultural e a gente já começa dando risada. O stand-up Vocês Foram Maravilhosos vai rolar dia 4 no Teatro Multiplan que fica lá na Vila de Mall e vai contar com o incrível Marcos Vera. Curtiu? Não esquece de garantir seu ingresso no Simpla. Pra quem curte música, uma cervejinha e clima de festival, o Deep Quiz está chegando no Parque Olímpico, dia 5. Junta a galera e já compra seu ingresso pelo ingresso.com. E pra fechar, ainda nesse clima de música e diversão, tem o show do Tiaguinho e da Ludmilla pra quem curte um pagode, no Via Music Hall, em São João de Meriti, dia 4. Os ingressos estão à venda no Uhul.com. Aproveita e grande é o seu. Agora tu escolheu seu rolê favorito e boa diversão. E agora, depois de tantos dias que acabou, a gente precisa se despedir. Afinal, a gente precisa ter tempo pra assistir tudo isso, né? Verdade. Mas olha, não esquece de curtir o vídeo, seguir a TV nas redes sociais, ah, e comenta a sua indicação favorita de filme. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho